O vídeo de hoje ele é bem rapidinho, porque ele na verdade é uma continuação do vídeo anterior, então eu vou deixar ele aqui nos cards e na descrição, onde eu expliquei mais detalhado cada passo. E esse vídeo especificamente para quem tem cidadania europeia e quer vir morar aqui em Portugal. Então se você não tem cidadania europeia, você precisa assistir o vídeo anterior. E se você conhece quem tem cidadania europeia, envia esse vídeo para a pessoa. Quando a gente fala em cidadania europeia, geralmente a gente está falando de cidadania italiana, que é o mais comum entre os brasileiros. Principalmente falar da nossa região, do sul do Brasil, que teve uma colonização gigantesca de italianos. Também de alemães, mas a cidadania alemã é um pouco mais difícil de conseguir, né? Mas então vamos lá. Primeira coisa a se fazer quando chega aqui é o NIF. Isso é padrão para todo mundo. Não. Primeira coisa é conseguir o contrato de aluguel, né? Alugar um lugar para morar. Aí depois você vai fazer o NIF. O NIF, como eu expliquei no vídeo anterior, ele é como se fosse o nosso CPF. Então ele é a base de todos os outros documentos. Para quem vai chegar aqui com cidadania italiana, não precisa ter um representante porque você já é europeu. Então é só ir lá nas finanças e pedir e geralmente eles fazem na hora. Pode ser, por alguma eventualidade, por exemplo, agora o Corona, precise agendar para ir lá tirar. Mas se tudo estiver ocorrendo normalmente, é feito na hora. Depois que tiver o NIF e o contrato de aluguel, você vai na junta da freguesia da sua região e pede o atestado de morada. É o outro documento base para fazer a sua residência aqui em Portugal. Geralmente é feito na hora também. Talvez eles deixem para te entregar no dia seguinte, mas geralmente é feito na hora. Já imprimem, carimbam, enfim, te entregam na hora. Com esses dois documentos em mão, seu NIF e o atestado de morada, você vai até a Câmara Municipal. Então, assim, para quem é europeu, para quem tem cidadania europeia, não precisa ter contato com o CEF. Vai tratar tudo na própria cidade onde vai morar, o que torna tudo mais simples. Uma coisa importante, tem que se dizer, que muita gente não diz, é o tempo que leva para fazer essa documentação. Gente, alguns documentos são emitidos na hora, mas alguns levam mais tempo. Por exemplo, depois que tiver esses dois documentos, vem a parte mais importante, que é fazer o seu certificado de registro de cidadão da União Europeia. Esse documento, geralmente, só é emitido depois que você já está há 90 dias aqui no território. Uma dica que eu dou é procurar alguém que mora no lugar para se informar. Então, você pode, se não conhecer ninguém que vai, que mora na cidade onde você vai morar, o que você pode fazer? Você pode ir no Instagram, colocar a localização e pesquisar os brasileiros que moram naquela área. Geralmente, as pessoas são bem solícitas e te respondem tudo. Então, eles vão poder te informar o tempo que leva naquela região para ficar pronta a documentação. Aqui onde a gente mora, foi 10 dias, mas existem lugares que cumprem a lei, assim, na risca, e daí só emitem o certificado de cidadão da União Europeia depois dos 90 dias no país. Então, tem mais essa questão. Se você vai morar num lugar onde leva os 90 dias, até sair o teu registro ali, dificilmente você vai conseguir um emprego registrado. Então, o que vai ter que fazer? Ter dinheiro para se manter esses 90 dias aqui até sair o certificado. Por isso que é muito importante pesquisar a região que você vai morar, porque assim como na Itália, aqui as regiões elas são autônomas. Cada uma pode, assim, eles seguem a lei geral do país, mas podem ter alguns extras, assim, algumas ramificações da lei, ter suas próprias leis e sua forma de governar. Por isso, é muito importante sempre se informar sobre a região que você vai morar. Procura a coisa mais simples que tem hoje em dia, ir no Google e pesquisar alguma coisa. Então, se informem sobre a região que vocês vão morar, sobre o custo de vida, sobre aluguel, se é fácil de encontrar, se alugam para estrangeiros com facilidade, porque tem regiões que têm essa precariedade, que geralmente dão preferência para os portugueses e têm um certo preconceito no estrangeiro, o que é comum em qualquer país, né? Mas procurem se informar. Hoje em dia é tão simples ir lá, abrir o Google e pesquisar. Então, pesquisem. Depois que vocês conseguirem o seu certificado de registro de cidadão da União Europeia, que é a sua residência já, para quem é europeu, só esse certificado já basta, é como se você estivesse fazendo só uma comunicação que está morando aqui. Não precisa pedir permissão para morar. É diferente para quem vem como brasileiro turista e quem vem como europeu. Quem vem como europeu só informa que está aqui. Quem vem como brasileiro tem que pedir para morar. Basicamente, essa é a diferença principal. Com esses documentos todos em mãos, já está praticamente pronto. Você já está morando aqui. Aí vem a próxima parte, que é contribuir com a segurança social. Então, você vai conseguir um emprego, que é muito mais simples de conseguir, pois você já tem todos os documentos, já é residente aqui em Portugal. E aí você vai conseguir fazer o seu NIS, que é o número da segurança social, que eu já expliquei mais certinho lá no outro vídeo. Reforçando, quem quer saber mais detalhado, assiste ao outro vídeo. E é isso. É muito mais simples. É rápido. Geralmente, assim, no máximo três meses você vai estar com a sua documentação e já vai estar aqui vivendo normalmente, conseguindo ter a sua rotina e tudo certinho. Aí, claro, agora existem as outras documentações que você pode vir a precisar e vai ter que fazer, mas pode levar mais tempo e ir fazendo conforme você está morando aqui e vai tendo as folgas do trabalho e você vai resolvendo, que não são essenciais para viver, mas que vão ser necessárias. Por exemplo, fazer a conversão da habilitação brasileira para portuguesa. Questão de saúde, você vai ter que se registrar no médico de saúde. Vai ter que se registrar no médico de família, fazer o cartão de saúde. Então, assim, são outros detalhes que eu vou ir trazendo aos pouquinhos. Vou gravando vídeos sobre cada um e explicando tudo certinho, bonitinho, conforme também a gente vai fazendo. Agora, essas etapas já foram bem as próximas. Semana passada fiz o meu cartão de saúde. Então, já vou saber explicar certinho que eu gosto de ir trazendo para vocês as coisas exatas, até porque se alguém for me perguntar eu vou saber responder, né, porque eu já passei e já tenho a minha experiência para contar. Mas, basicamente, o meu conselho vai ser sempre o mesmo. Pesquisem, se organizem, venham preparados e qualquer dúvida pode me chamar. Vou deixar minhas redes sociais aí na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Foi rápido, simples. Espero ter explicado certinho. Na verdade, é só um passo a passo, porque não tem segredo. Quem vem com cidadania europeia é muito simples, no máximo, e esticando os 90 dias para conseguir essa documentação base para começar a viver aqui. Então, é isso. Beijo! Como sempre, eu esqueci de dar os avisos finais. Se você tem direito à cidadania italiana, mas não sabe como fazer o reconhecimento, não sabe por onde começar a busca de certidões, enfim, me chama lá no Instagram que eu posso te ajudar, tanto com a parte do Brasil, quanto a parte da Itália. Tchau!